Tô de partida, agora não dá mais Fica parado esperando acontecer Também não adianta mais Volta! Quem escolheu a 20 pra seguir? Não tem mais tempo parar a contagem do relógio Que marca o tempo de trabalho daqueles que estão a semear Daqueles que estão a semear Daqueles que estão a semear Não dá mais tempo parar a contagem do relógio Que é a decisão Cada um quiser a conta do seu tempo para Deus Não dá pra esperar o que com o tempo vai acontecer Independente de você Independente de você Tô de partida, agora não dá mais Fica parado esperando acontecer Não, 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 não Quem escolheu a 20 pra seguir? Não tem mais como parar a contagem do relógio Que marca o tempo de trabalho daqueles que estão a semear Daqueles que estão a semear Daqueles que estão a semear São a semear Não dá mais tempo parar a contagem do relógio Não dá mais tempo parar a contagem do relógio Que é a decisão Não dá mais tempo parar a contagem do relógio Não dá mais tempo Não dá mais Não dá mais tempo parar a contagem do relógio